Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha maconha Os maconheiros estavam doidão Querendo meu feijão Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha maconha Os maconheiros estavam doidão Querendo meu feijão Porra, meu não dá feijão Chegando lá, mas que vergonha Chegando lá, mas que vergonha